A Polícia Civil prendeu ontem três homens acusados de vários crimes. Aí quando chegou a informação, ó, três pessoas foram presas. A gente falou, ó, devem ter cometido algum assalto, alguma coisa. Agora, quando esses caras chegaram na delegacia e aí em cima da mesa tava a capivara desses três ali, a ficha criminal, gente, impressionante. Colocaram assim, ó, um do lado do outro. Os mandados de prisão, os crimes que eles tinham cometido, aí tem roubo, tem furto, tem receptação, tem também corrupção de menores, enfim. Uma ficha impressionante que vocês vão conferir. É com essa reportagem que a gente começa o Balanço Geral de hoje. Vem comigo e pode pôr na tela, pode rodar. Entre os três homens presos nessa quinta-feira, o crime de roubo é uma acusação em comum. Só que todos eles também possuem passagens por outros crimes. Um dos presos, Michael Douglas, de 26 anos, foi encontrado no Jardim Tóquio, em Londrina, com este carro, roubado no mês de maio, aqui mesmo na cidade. Contra ele havia três mandados de prisão por diferentes crimes. Ao ver a polícia, ele nem esboçou reação, aceitou ser preso. Já um outro homem, Ricardo Souza, de 43 anos, ao avistar os policiais, começou uma fuga, apelou diversas residências, mas foi capturado. Ele já tinha um mandado de prisão, expedido pelo estado de São Paulo, da cidade de Taubaté. Os três são recorrentes na prática de crime de roubo, roubo, furto. São os crimes mais cometidos aqui na cidade e no Brasil como um todo. Então, são três divisos, dois deles com uma ficha extensa de crimes. Um deles com três mandados de prisão em aberto, um com mandado de prisão pela comércita de Taubaté, mas que tem um histórico de crimes praticados em Londrina. Aí foi para São Paulo também, praticou roubo lá. Houve a unificação dessas penas e daí ele se evadiu do sistema. Estava em Londrina nos últimos tempos e houve essas informações colhidas pelos investigadores, desses três indivíduos, e foram cumpridos os mandados em desfavor deles. Um deles tinha consigo um veículo roubado e também foi autuado por receptação. E nós vamos agora realizar novas diligências, guardando a vítima, para ver se reconhece ele como autor do roubo de um carro que estava em seu poder e que foi roubado no dia 29 de maio. O terceiro rapaz preso, Tiago Henrique Klein, de 25 anos, possui um mandado de prisão preventiva contra ele por roubo, além de um histórico de violência doméstica e lesão corporal. A retirada desses indivíduos de circulação tem um valor muito significativo porque incide diretamente na redução de crimes. Esses graves crimes que ocorrem de roubo e tem ocorrido mesmo uma redução de índice principalmente por causa da intensificação no cumprimento desses mandados em aberto, esses indivíduos que estão soltos com mandado de prisão e continuam na prática de crimes.